Vem a ser vencedor em 2012, como foi em 2011, então por isso que a coisa funciona bem. Essa discussão, acho que é essa a luta. Então, na questão do Carlinho Bala, a gente avalia sobre dois aspectos, dentro e fora de campo. Estamos avaliando isso aí. Nós não estamos, em momento algum, descartando o jogador. Eu já tenho declarações com relação a isso. Posso vir em um balão no Santa Cruz, zero, possibilidade. Mas o futebol é muito grande. A gente não pode ter decisão isolada, unilateral. A gente tem que ter decisão conjunta. E por isso mesmo que a gente vai estar discutindo isso amanhã. Confirmação de que ele se apresentaria amanhã, que é tarde. Então não procede isso. Não, e depois da nossa discussão com relação à contratação, não, ele vai lá amanhã pela manhã. Aí sim a gente vai estar fazendo contato com o jogador ou não, para dizer sim ou não. Albertino, agora, agora, o senhor Teodoro, ali na entrevista coletiva, disse amanhã, 11 horas, ele está dando uma entrevista. Então eu não entendo mais essa reunião. Não, a reunião pela manhã. O que é que a gente vai avaliar? A questão contratual do jogador. Tem uma série de fatores que a gente vai estar avaliando. Dentro dessa avaliação, vocês já viram no futebol brasileiro, que vários jogadores batem na trave. Dá para praticamente acertar de volta, como foi o caso de Rodrigo Arroz. Então a gente precisa avaliar isso aí. A diretoria toma a decisão. A comissão técnica pede o jogador. A gente vai estar avaliando isso aí. Praticamente estamos convencidos de que a comissão técnica coloca o jogador na linha. E o Zé Teodoro assuma essa responsabilidade, sim. E a gente vai estar avaliando isso amanhã. Não tem nenhum contrato assinado com o jogador ainda. Mas isso é quando um jogador está sendo pretendido por outro clube. Ele está sendo preterido por outros clubes, não é esse caso? É, não sei se ele está sendo preterido, pretendido por outro clube. A questão é Santa Cruz, Carlinhos Bala, torcida. A gente ouve muito a direção, ouve muito a torcida também. A torcida tem parte da torcida que diz sim, parte da torcida que diz não. A gente vai estar avaliando tudo isso amanhã. Então o Zé Teodoro, que é o jogador, quer. Então vamos ver se amanhã a gente concretiza isso. Robertinho, a intenção de vocês é fazer um contrato de risco com ele? É, é. Qualquer outro jogador, qualquer contrato é de risco. Tanto para o clube como para o jogador. Então essa questão de contrato de risco, a gente vai estar colocando algumas causas. Pertinentes a um contrato de jogador, de atleta de futebol. Então existe causa penal, existe. Existe causa de rescisão, também existe. Como qualquer outro jogador. Isso é uma questão, a gente avalia jogador por jogador. E a questão, Carlinhos Bala, ele já fez algumas colocações para a diretoria. Não estava presente nesse dia. Com relação ao contrato de risco. A gente vai estar avalendo essa manhã. E sobre a permanência de Leandro Souza, foi uma vitória da direção, do tricolor? Eu acho que foi uma vitória de todos, né? Porque o Leandro Souza, em momento algum, ele, na verdade, ele queria sair do Santa Cruz. Mas mexe, a questão financeira mexe com qualquer atleta. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte. É que um empresário do Paraná tentou colocar na cabeça do jogador que existe uma proposta com a compensação financeira muito alta. E aí convence... Leandro Souza. E aí o próprio jogador entendeu a situação do Santa Cruz, que paga em dia, paga tudo correto. E aí conversando com o jogador. Mas, mesmo assim, existe uma pressão do outro lado. Que não foi do Júlio Granja, o Julinho, que é o empresário dele de fato. Ele está no Rio de Janeiro, foi o cara do Paraná. Mas aí tiramos da cabeça dele com relação a isso. E o jogador aceitou a volta para o Santa Cruz. Mas a gente conversou com o jogador. Vai vir com a cabeça voltada para o Santa Cruz ou não? Querendo voltar ou não? Porque se também voltar para o Santa Cruz, pensando só na questão financeira também, esquece isso aí. É um jogador bom, de bom caráter. Mas a gente precisa pensar em todas as situações. E aí o Leandro volta com a cabeça boa. Ele quer ficar no Santa Cruz. A família também quer. Enfim, o jogador continua no Santa Cruz. O que é certo é que nenhum jogador no Santa Cruz existe mais a farra do boi. Acabou a farra do boi no Santa Cruz. É a questão do jogador sair de graça. E não sair de graça. Então esse é o nosso discurso. Esse é o nosso compromisso com a torcida. Então o jogador no Santa Cruz não sai sem pagar. Então o jogador não sai sem pagar.